Música Primeira vez que a gente vai participar hoje, eu e meu filho aí. Foi difícil dormir essa noite porque a adrenalina estava bem grande aí. Primeiro, né filhão? Música A espera disso é uma curtição enorme. Muito bom, a gente está muito feliz. Música Foi quase 500 quilômetros que a gente veio de Mogi das Cruzes. Vamos aproveitar para passear um pouquinho, né? Música Aquela série especial Motorsport, primeira vez que eu botar ela, eu estou com um pouco de dor ainda, mas depois de passo, né? Todo mundo fala muito bem da Mitsubishi, mas vamos ver na prática agora como ela vai ser. Mitsubishi, eu sei que é casca grossa mesmo, como dizem. Música Gostei da prova, achei muito bonita a parte dos rios ali. O desafio de um negócio que parecia trilha, foi muito, muito legal. Música Radical, mais leve, né? Música Ansiedade, adrenalina, poeira e emoção garantida. Música Muito bem organizado, muito legal. Música Passou na terra, nas pedras, parecia que era, estava no asfalto. Passou no teste, está aprovado. Música Teve diversão para todos os gostos, desde o mais experiente até o cara que veio pela primeira vez. Foi muito bacana. Música Só vem. Música 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 Música